Boa tarde a todos, bem-vindos à terceira edição da Filosofia na Web, hoje com o tema, o discurso do método de René Descartes. E para discutir esse tema, nós temos uma convidada muito especial, que é a professora Ana Carolina, que é professora do curso de Filosofia e do PPG de Filosofia da Unicinos. O tema, o discurso do método, é uma das questões pertinentes e extremamente importantes para a filosofia contemporânea. Sem dúvida nenhuma, Descartes é um dos filósofos mais importantes, apesar de ser tão controvertido. Vou chamar a Márcia, que vai fazer um preview dessa discussão e apresentar um pouco mais de detalhe o sentido dessa discussão de hoje. Oi para todo mundo, então. Então, o Ricardo está de uma breve apresentação, bem superficial, referindo a dados históricos que se respeitam à vida do Descartes e algumas questões essenciais de sua filosofia, as quais eu vou apenas mencionar e depois vou passar a palavra para a professora Ana Carolina. No nosso site, então, do Filosofia na Web, o texto em três versões, em três línguas, está disponível para quem quiser fazer a leitura em português, em francês e em italiano. E recomendamos, então, para quem ainda não fez a leitura do texto, que ela entre na falta das urgências. É um texto muito importante, como o Celso falava, para a história da filosofia e para a compreensão do universo da filosofia da modernidade. E, exagerando um pouco, é até possível dizer que é, talvez, impossível estudar filosofia sem ter passado pelas questões propostas pelo discurso do método. Então, porque esse texto, assim como a filosofia de Descartes como um todo, ela funciona como um divisor de águas muito fundamental dentro da história da filosofia. E, em função de questões que são propostas nesse texto. Então, Descartes, como vocês devem saber, ele nasceu em 1596, na França, e morreu em 1650. E foi um pensador muito produtivo, muito controvertido, como disse o Celso. O que tem de importante na vida dele? Alguns fatos. Talvez não sejam tão conhecidos... Certos textos seus não são tão conhecidos como, por exemplo, o seu sonho, o famoso sonho que ele teve do dia 10 de novembro de 1619, logo depois que ele participou das campanhas militares na Guerra dos Trinta Anos. E o Descartes, ele abandonou o mundo da guerra, o mundo belicoso, o mundo militar, e, em função desse sonho, descobriu, aliás, nesse sonho, como proceder ou em função do que deveria acontecer a sua vida. O conteúdo, aliás, não é um sonho só, são três sonhos, e esses três sonhos definem para ele a trajetória a ser seguida, posto que uma das perguntas que se coloca no dos sonhos é o que devo fazer, qual é o caminho que eu devo seguir. O discurso do método, ele é escrito em função desse sonho. Ele vai ser publicado apenas em 1637, mas a questão fundamental do texto é qual o caminho a ser seguido. Então, como vocês devem ter em conta, a ideia de um método define até etimologicamente a condição de um caminho a ser seguido. E esse caminho é o que Descartes vai tentar descobrir. Um dos tópicos que eu considero importantes é que esse método, ele foi afundado a partir de um sonho. E isso coloca já um Descartes que é bem anti-cartesiano, no sentido em que nós acabamos conhecendo esse pensador. Esse pensador, para nós, é um pensador da matemática. Um pensador das ideias claras e distintas, um pensador da clareza, da luminosidade, da certeza. E esse pensador está voltado para a verdade, e está voltado para a razão. E está voltado para toda uma filosofia que vai fundar o sentido da ciência e o sentido da própria modernidade. E, todavia, ele é um pensador também barroco, um pensador que tem uma dobra, que tem uma volta. E, no tempo em que Descartes viveu, então, nessa filosofia do século XVII, essa questão toda da duplicidade do mundo, do mundo como um espelho do real, do próprio espelho do real como sendo um outro universo que se cria a partir daquilo que nós dispomos dentro do mundo visível, do mundo das evidências empíricas, né? Esse outro mundo, esse mundo do espelho, é que vai ser um problema para Descartes. Nesse caso, poderíamos dizer que ele é um pensador barroco, bem ao gosto do seu tempo, alguém que está envolvido com as discussões da sua época, que está envolvido com toda a discussão renascentista em torno de uma necessidade de forjar para a subjetividade uma certeza da razão. E, daria para dizer assim, na base, Descartes vai ser esse pensador da razão, esse pensador que vai fundar a noção de subjetividade, como vocês sabem, é ele que arma o famoso enunciado Penso Logo Existo, e, em função desse enunciado, a modernidade encontra um chão para instaurar a sua perspectiva, a nova modalidade de relação com o conhecimento, de relação com a ética, inclusive, de relação com todos os saberes prévios que, de certa maneira, são deixados de lado a partir dessa nova proposta. Pois bem, na base, daria para dizer, Descartes é esse pensador da modernidade, que forja uma ciência a partir de um ideal da racionalidade, que se coloca como a própria verdade das coisas, e que tem como base, como chão essencial, a noção de um eu que pensa e que, em função desse pensar, descobre sua própria existência. Eu quero apenas colocar essas questões para dar uma margem de início, assim, para a discussão que nós vamos travar daqui em diante, mas acho que já posso passar a palavra para a professora Ana Carolina para ela dizer o que pensa do texto. Bom, boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite para participar desse programa. E o convite foi feito para falar sobre o discurso do método de Descartes. Bom, a Márcia já mencionou uma série de parâmetros importantes que nos mostram, que nos situam Descartes na filosofia e bem como a sua importância. Descartes foi um pensador, num certo sentido, ele é chamado de pai da modernidade, e as suas contribuições reverberam até hoje. Ele está na base das filosofias da subjetividade. Ele está na base de todas as discussões racionalistas. E ele está na base da visão ideológica da nova ciência, da ciência mecanicista. Além do já mencionado dualismo, que em Descartes vai ganhar uma nova feição, uma nova versão. O dualismo não vai ser mais entre o mundo inteligível e o mundo sensível, em termos ontológicos, mas vai ser o dualismo corpo-espírito, que está, por sua vez, também associado a, de alguma maneira, ao inteligível e ao sensível, mas que vai ter este dualismo, digamos assim, com um resultado muito importante. Descartes vai assegurar à ciência moderna a possibilidade de continuar as suas investigações sem um pareamento com a verdade da revelação ou sem confrontos com a igreja, na medida em que, ao assegurar a nítida distinção entre corpo e espírito, Descartes vai, ao mesmo tempo, assegurar que, do fato do corpo ser corruptível, não segue que o espírito seja corruptível, porque são regidos por princípios diferentes. E isto já fornece um argumento muito caro às discussões teológicas, que é o argumento da imortalidade da alma. Também, colocando a ciência no plano da investigação da substância corpórea, e, portanto, submetido, na visão cartesiana, a princípios mecanicistas, ele, nem por isso, compromete a visão do espírito, da alma e das questões do espírito, e, portanto, da religião, a uma visão mecanicista. Então, preserva temas caros, como livre-arbítrio, e uma série de propriedades que caberiam apenas às entidades espirituais. Bom, mas o Descartes também, como o Celso já se referiu, é um pensador também de controvérsia. Algumas, que eu acho que o Gilles Granger aponta com muita propriedade, por exemplo, ele diz que a razão, ou o bom senso, é o que há de melhor distribuído entre todos os homens. No entanto, o caminho do conhecimento verdadeiro, que é estabelecido pelo método, é a obra de um homem só. Então, ele diz que aquilo, toda obra que é construída por um único construtor, ela é mais perfeita do que se tem vários construtores. Então, por um lado, a razão é algo que está distribuído entre todos da mesma maneira. E, por outro lado, o seu uso ou o dispor dessa razão vai ser um ato que vai caber a cada indivíduo enquanto tal. Mas essa situação não é tranquila, porque em outras passagens, ele também, quando ele justifica a publicação do discurso e de outras obras que ele tinha segurado antes, por problemas com inquisição, e Galileu tinha sido já condenado, e o seu tratado do mundo defendia muito das ideias que Galileu defendia, ele vai justificar, na última parte do seu discurso, por que ele, então, resolveu publicar, que razões o levaram a postergar, daquela época do sonho, né, de 1619 até a data da publicação, por que que outros ele teria reservado para uma publicação póstuma, como o tratado do mundo. E, ao fazer essa justificativa, uma das razões que ele dá para publicar, para divulgar, é que é a seguinte, bom, o tempo chega e, enfim, nós temos que deixar um legado para gerações futuras. E todos, pensando e discutindo juntos um problema, podem chegar a uma maior clarificação. Então, são certas passagens que, em determinados momentos, parecem complitar. Mas, com certeza, ele via o método como obra de um indivíduo, de um homem só. E o discurso do método, como eu vejo discurso, o discurso é muito importante, não tanto pelo discurso em si, porque eu acredito que, como fundamento para a ideologia da ciência moderna, para a filosofia da subjetividade, para a racionalidade, as meditações são mais importantes. Mas, o discurso, ao contrário das meditações, ele faz como que uma síntese das principais obras do Descartes. Por exemplo, na sua quarta parte, ele vai tratar, explicitamente, da questão dos resultados que ele obteve acerca de Deus e da alma, que são temas das meditações. Na quinta parte, ele vai tratar sobre o que ele alcançou, sempre em termos de hipóteses. Vamos conceber que fosse assim, que o universo fosse constituído assim. Como uma possibilidade, como uma imaginação. Vamos conceber que o corpo humano funcione assim, como uma imaginação. E esses resultados dessa pesquisa do Descartes vão estar todos na quinta parte. E na sexta, então, ele vai fazer a sua, digamos, justificativa de por que apresentar esse trabalho. E ele vai ver o seu discurso do método mais como um preâmbulo do que, propriamente, as regras do método. Porque ele teve, o seu primeiro livro foi As Regras para a Boa Condição do Espírito. Ele teve um livrinho sobre isso. E na terceira, na terceira parte, então, agora, voltando atrás, ele trata de uma moral provisória. E ele nunca aprofundou em termos de uma moral final. Ele, depois, nas paixões e nas suas cartas, ele trata de várias questões, digamos assim, da alma. Mas não chega a sistematizar uma ética. Então, ele fica com essa moral provisória. No segundo, na segunda parte, ele estabelece quais são as regras do seu método. E na primeira, ele faz as considerações gerais sobre o contexto em que emergem e se fazem necessárias essas regras. As regras do método, como é bem sabido. A sua primeira regra, na verdade, não é uma regra, é um critério. É o critério da clareza e distinção das ideias. É só tomar como verdadeiro aquilo que se apresentasse tão claro e distintamente ao espírito, que não pudesse ser duvidado. Então, esse é um critério geral. Aí, a sua segunda regra, que é a rigor no procedimento, seria a primeira, é dividir uma dificuldade nas menores partes possíveis. E aí, há uma semelhança muito grande com o procedimento da geometria. Quando se divide, quando se discute uma equação, não é se divide. Então, divide, depois de dividir, estabelece uma ordem de razões, quer dizer, uma ordem entre as várias partes, não é? Começando daquelas, digamos, das mais independentes e depois por ordem de dependência e encadeando as razões. e, por fim, fazer tantas enumerações quantas possíveis para não haver o risco de omitir nada de importante. Então, esse método que eu não sei bem se é muito comum se dizer que ele tirou esse método da geometria, mas, por outro lado, nós também podemos pensar que a geometria que o Descartes vai utilizar, que não é simplesmente tomar a análise dos antigos e a geometria dos antigos, mas o Descartes vai simplificar bastante, sistematizar, tanto é que o nome dele é associado à chamada geometria analítica, da qual todos nós, em algum momento da vida, tivemos experiência. Mas é o que mais se aproxima. E o que ele faz? Ele, a todas as suas investigações, que eu mencionei antes, das meditações, do seu livro de idiótrica, do seu livro de tratado do mundo, do seu tratado sobre o homem, ele utiliza esse método. Bom, de tudo isso, eu gostaria de deixar para discussão, e um ponto que eu considero importante, é a questão... Descartes tem N contribuições a serem discutidas para a filosofia moderna e contemporânea, mas eu destaco, entre essas, a questão do padrão de racionalidade. E por que eu destaco essa? Bom, porque ela tem a ver com todas as outras, com a questão da filosofia da subjetividade, com a questão da ideologia da ciência moderna, com a questão de uma visão dualista, ela tem a ver com todas as outras abordagens, além do que ela foi o grande, digamos, o grande alvo de uma crítica, que a Neuvera é a crítica mais contundente ao racionalismo moderno, que é a crítica de David Hume. Então, quando ele critica o racionalismo moderno, nós podemos entender aí o racionalismo cartesiano. E daí nós podemos ver as divergências grandes de explicação e de padrões de avaliação que se encontram no racionalismo moderno cartesiano e na crítica a esse racionalismo. Nós encontramos, dentro do próprio período moderno, a influência de Descartes já, mesmo na forma mais, talvez, dominante do racionalismo moderno, que é no racionalismo kantiano. Nós temos, certamente, uma presença de Descartes, ou nós podemos reconhecer uma presença de Descartes, tanto no Eu Penso, que, segundo Kant, acompanha todas as minhas, deve poder acompanhar todas as minhas representações, como também na crítica que Kant faz ao ceticismo, e que, a meu ver, ele não responde ao cético cartesiano. Então, Descartes foi importante, embora ele não tenha sido cético, inclusive, ele deu munição para o ceticismo moderno, que vai ter consequências importantíssimas em toda a filosofia contemporânea. Eu estou vendo aqui, gente que foi um aluno de filosofia, e sabe da filosofia assim, por exemplo, para o positivismo lógico, que ficou profundamente abalado com a conclusão humiana de que a ciência cresce. E daí, tentando estabelecer e discutir, ver critérios, gerou toda uma problemática muito interessante. Eu acho que é isso, né? Começo de conversa. Ótimo, obrigado. Então, a gente, conforme combinado anteriormente, passaríamos a palavra ao público presente, se gostaria de colocar alguma questão para a professora Ana. Muito simples essa tecnologia. Boa tarde, professores e professores. Eu queria fazer uma perguntinha, que começou com a professora Márcia Linn, que ela colocou, mas é para a senhora, professora Ana. É impossível filosofar sem um método. A senhora crê nisso? Sem um método, eu creio. Sem o método, eu acho que não existe o método. Então, sem um método, se tu entenderes método como um conjunto de procedimentos, etapas a serem observadas para se alcançar determinados resultados, a questão é a seguinte, que se tu não fazes uso do método para filosofar, o teu resultado, no entanto, é exposto de um modo metódico. O método acaba sendo produto deste teu trabalho filosófico. Quer dizer, seja como condição prévia, seja como resultado, essa reflexão filosófica, ela vem acompanhada de determinados procedimentos. Agora, o que eu não creio é que haja o método filosófico. Por favor, Márcia. Dentro do antagonismo existente entre uma filosofia sistêmica e uma filosofia analítica, dualista, a senhora ficaria com o dualismo cartesiano? Bom, em primeiro lugar, quando tu fala em filosofia analítica, eu acho que tem que falar com cuidado, porque filosofia analítica é também o nome de uma corrente muito importante do pensamento contemporâneo. e que não se associa necessariamente a dualismo. Então, a filosofia analítica tem que se ver, analítica em que sentido? É nesse sentido identificador de um determinado movimento ou escola? Ou não? De qualquer maneira, eu não vejo oposição entre um procedimento analítico e um procedimento sistêmico. eles não necessariamente se opõem, porque certamente, para eu estruturar bem um sistema, eu também preciso de um aprofundamento. Então, num sentido mais fraco de análise, digamos assim, toda filosofia é analítica, porque o nosso material de trabalho são conceitos. Então, nós temos que trabalhar, e trabalhamos com a linguagem, e trabalhamos com o conceito. Então, nesse sentido, é analítico. Então, eu não vejo oposição. Agora, é uma outra questão, se eu sou cartesiana. Eu aprecio profundamente o Decartes, acho um pensador muito rico, é um pensador muito bom de trabalhar didaticamente com os alunos, porque aquilo é a tese e os argumentos, a gente monta direitinho, é fácil de montar, de reconstruir argumentos cartesianos, cartesiano, mas eu não sou cartesiana, digamos assim, eu não sou, não concordo com a visão cartesiana, embora ache que certos pontos de Decartes, e que eu não concordo, é difícil de refutar. Por exemplo, com essa distinção substancial entre corpo e espírito, por que é difícil de refutar? Porque, por um lado, nós poderíamos entender essa distinção, simplesmente como dois pontos de referência para determinados conjuntos de propriedades. Então, nós teríamos, de um lado, propriedades tais como desejar, sentir, querer, e do outro lado, propriedades tais como caminhar, engolir, correr, fariam, digamos assim, são essas propriedades realmente dois blocos distintos de propriedades? De um lado sim, de outro não. Porque eles se apoiam em certos pressupostos. Por exemplo, um pressuposto cartesiano, que não foi discutido, e que eu acho que cabe discutir, é aquele que a extensão, que o pensamento não tem extensão. que o pensamento não tem extensão. Então, eu acho que esse é um pressuposto, que é básico para Descartes, e que eu acho que é discutível, que o pensamento não tem extensão. Então, e da extensão, e por outro lado, que a extensão, por essa mesma razão, pelo fato de ser discutível, que extensão não tenha pensamento, que o pensamento não tem extensão. Enfim, essa incompatibilidade básica, e todo sistema de Descartes depende disso. E uma coisa que pensa, tem determinadas propriedades, e uma coisa extensa, tem determinadas propriedades, e por que elas são distintas, elas são distintas porque são incompatíveis, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque nós podemos confiar na discriminação dessa incompatibilidade, porque nós temos um Deus bom e verdadeiro, que nos deu a faculdade de distinguir o verdadeiro e do falso, e que não ia nos enganar naquilo que nos aparece como sendo indiscutível. Então, esse eu acho que é, acho que não é um problema fácil de resolver, então mesmo aquelas situações em que eu não concordo filosoficamente com Descartes, eu não concordo também com a visão de conhecimento dele, mas não sou eu, quer dizer, são os nossos tempos contemporâneos que abandonaram aquela perspectiva fundacionalista, aquele projeto cartesiano de que, partindo de ideias claras e distintas, tudo mais que nós temos a fazer é botar um tijolinho a mais um edifício e ir simplesmente construindo um edifício cada vez, não é, mais, cada vez maior. É, eu não penso essa visão de conhecimento, mas ainda é minha, é de todas as críticas, não é, que nós trazemos da nossa visão contemporânea de ciência e de conhecimento. Posso fazer uma colocação? Uma pergunta, em relação ao penso, logo existo, ao quadro, então, ele tem duas interpretações interessantes, uma é a do Lacan, que vai comentar que a grande novidade de Descartes para a modernidade, no lugar onde, vai comentar, a partir de Freud, onde se funda, então, o sujeito moderno, se coloca nesse lugar, lá no jargão, o Lacaniano, se chama o lugar da letra, o lugar do significado. Então, penso, logo existo, na verdade, é um enunciado para dizer que, a partir daí, se funda o sujeito, se cria o sujeito como um processo, como um, naquele sentido mesmo que aparece no discurso do método, em que ele precisa contar como ele chegou ao seu método, como ele organizou todo o seu modo de pensar, que é apenas o seu modo de pensar e não o modo de pensar de todos, que é uma marca importante do subjetivismo cartiliano, e, nessa medida, a grande novidade seria transformar o pensar num processo de construção do sujeito, atrás do qual não há nada, fora do enunciado, fora do mundo da linguagem, não haveria uma substância do sujeito, que era aquilo que se promovia, que se promovia dentro das filosofias anteriores, criticadas, então, pelo Decay. Mas, por outro lado, fico pensando também nessa questão do corpo, então, de Decay, e se, por um lado, toda essa noção de um eu substancial fica de fora e podemos avançar, pensando apenas no eu como lugar de linguagem, por outro lado, quando lemos aquele livro que ficou para um best-seller, o erro de Decay, do Antônio Damage, aquele médico, ali a perspectiva toda é outra, quer dizer, Decay também teria colocado fora o corpo e, nessa medida, o que é, a minha pergunta é, se temos de um lado a Decay jogando fora a ideia de uma substância, se temos também a Decay jogando fora o corpo, tomemos essas duas ideias como antagônicas e produtivas, o que seria ainda esse senso logo existido? Seria apenas, daria para fundar a partir daí uma filosofia virtual sem metafísica, sem ontologia, toda a nossa discussão filosófica ao fim e ao cabo parece que retorna ao problema leibniziano da criação de mundos sem nada que haja para dar sustentação a esse mundo. Enfim, estou indo um pouco na direção do David. bom, eu acho que para a Decay certamente ele não se contentaria com uma filosofia virtual e o objetivo dele, o objetivo dele era alcançar de uma vez aquele mundo lá que é o que ele queria investigar. Ele dizia, eu sou metafísico poucas horas por ano, matemático poucas horas por mês e cidadão do mundo, ou seja, investigando, muitos consideram Decay inclusive falando com médicos, pai da neurofisiologia. Eram as coisas que ele gostava de investigar. Então era se liberar, mas ele queria fundamentos sólidos para ele. Então, indo mais ou menos por parte, tu me interrompe porque foi muita coisa junta se eu perdi alguma coisa. A tradicional discussão acerca do que eu se logo existo era, é isso um silogismo ou uma indição? Eu acho que essa colocação do Lacan, que eu não conheço, mas pelo que tu colocas, vai mais na direção da intuição. E eu penso que é nessa direção mesmo que nós temos que ir. Penso logo existo não como conclusão de um silogismo, mas como uma constatação. E uma constatação imediata. Eu que penso sou alguma coisa. Não sei ainda o que é, mas sou alguma coisa. E onde entra a questão da subjetividade? Entra forte no seguinte sentido. O que que eu tenho para me assegurar que isto é uma verdade, que eu não posso negar? Penso logo existo, que eu sou alguma coisa. A única garantia que eu tenho no momento em que ele faz essa descoberta é que isto se impõe tão claro e distintamente ao seu espírito, quando ele está pensando nessa proposição, que ele não pode negá-la. em outras palavras, no momento em que ele não está entretendo o pensamento, não está tendo essa experiência de consciência, penso logo existo, penso agora, estou pensando. Quando ele não estiver nessa situação, ele não tem segurança. Mas quando ele tem, ele tem essa garantia. E por isso mesmo, apesar de toda a clareza e distinção, ele vai precisar do Deus não enganador e que vai fundamentar para que ele possa tranquilamente, para ele não precisar ficar sempre, estou pensando, estou desejando, estou sentindo, estou tendo uma experiência de consciência. Porque daí garante. E para que ele possa, e porque vê bem, e mesmo porque essa sua garantia inicial é uma garantia restrita ao eu. Então, no fundamento de tudo que vai vir, e aí que ele está na raiz da subjetividade, está essa experiência do eu. está essa experiência do eu e que é uma experiência subjetiva. Então, bom, por aí eu vejo, daí tu colocaste isso, daí tu passaste para... Eu estava discutindo... Ah, tá, para o virtual, né? E também essa coisa da, se eu jogo fora a substância, jogo fora também o corpo, o que que sobra aí? Bom, se eu jogo fora a substância, Descartes jamais jogaria fora, porque corpo e espírito são substâncias, não é? Então, se ele joga fora, se ele joga fora o espírito, ele não tem nada. A questão que vem é, poderia ele jogar fora o corpo, daí é que ele desenvolve todas as suas meditações. Ele poderia, sim, ele poderia estar enganado, mas então, a respeito de quantas coisas eu posso estar enganado? Bom, eu não posso estar enganado a respeito de que eu sou alguma coisa, enquanto eu estou tendo alguma experiência de consciência. Eu não posso, e a experiência de consciência não precisa ser penso, pode ser desejo, pode ser a representação, eu estou caminhando, pode ser a representação, eu estou falando, estou aqui sendo televisionada, isso aí, para Decacho, também é uma experiência de consciência. Então, enquanto eu tenho, eu não posso negar. Bom, mas será que eu não tenho mais nenhuma? Será que eu vou estar condenado ao solipsismo, esse abandono, não, eu não vou estar, porque daí vem a sua segunda certeza, na ordem da descoberta, não da ordem da fundamentação, é que Deus existe, e não é enganador. Claro que a prova de Decacho de licença de Deus é muito discutível, eu penso que tem fecção de princípios, não adianta, porque ele faz todo um raciocínio para chegar no que Deus existe, e ele só vai poder ter segurança, garantia objetiva da sua regra da clareza e distinção, depois que ele prova que Deus existe, não é enganador. Mas para provar isso, ele desenvolve todo um argumento, ele lança bom de premissas, ele assume coisas que por enquanto ele não está autorizado a assumir, ele pode estar enganado ao respeito aquilo todo. Então, há uma espécie de um salto qualitativo no seu argumento, quer dizer, ele passa de um plano para o outro, e muitos autores veem uma série de maneiras de, digamos assim, justificar, e que eu acho que é muito complicado, mas enfim, depois de Deus, vamos conceder, está provado, Deus existe, não é enganador, então a minha regra da clareza e distinção, tem validade objetiva, não apenas subjetiva, tem validade objetiva. aí o que que acontece? Aí então ele vai desenvolvendo e vai vendo com cuidado a respeito do que ele tem ideias claras e distintas e chega por fim à existência das coisas corporais, da substância corporal, aí ele pode ter certeza da substância corporal e daí então ele chega no homem como uma composição cuja natureza é composta. Então ele vai dizer de onde é que eu vejo isso, bom, ele examina vários argumentos mas isso é tudo nas meditações, ele examina um dos argumentos por exemplo que ele diz que, porque eu sinto eu sinto que a tristeza e certos estados da alma dependem dela sofrer uma afecção do corpo, do espírito sofrer alguma afecção do corpo. Aquele argumento dele é um argumento que eu acho que ele fica num beque sem saída porque ele não quer que a alma esteja no corpo apenas como o piloto no seu navio mas acontece que o que ele mais nos oferece na sexta parte são correlações entre estados estados fisiológicos e estados mentais mas a correlação não é garantia nem esclarece sobre que tipo de relação causal haveria entre elas. Então permanece as coisas permanecem correndo paralelas elas permanecem correladas e aí nesse caso tudo isso é para dizer que eu penso que no fundo o que ele quer é isso ele quer desenvolver tudo para poder chegar lá e ter segurança da experiência então eu não vejo eu não vejo em que sentido a filosofia cartesiana poderia ser uma filosofia virtual e mesmo se nós entendemos virtual na concepção à época do Descartes muito menos porque Descartes foi o grande crítico das propriedades ocultas e das vias dormitivas e assim por diante então ele certamente nem na linguagem daquele tempo e penso em que contemporaneamente e está simplesmente construindo coisas não ele quer sair da prisão do só ele faz tudo mais louco para sair e recuperar porque ele quer um conhecimento da realidade objetiva tanto é que um traço que é pouco lembrado do método cartesiano que você vê ah é o método puramente racional só trabalha com ideia não ele faz o seguinte ele trabalha ele diz o seguinte quando partindo de ideias claras e distintas a minha razão não me mostra caminhos alternativos eu não tenho porque ir a experiência mas quando partindo de ideias claras e distintas a minha razão mostra a possibilidade de caminhos alternativos eu tenho que ir a experiência para a experiência vai fazer a decisão entre as duas possibilidades e de ele quanto mais particular é um conhecimento ou seja quanto maior foi o caminho e os entroncamentos que a razão faz para chegar nesse particular mais necessária se torna a experiência mais uma pergunta Marcos pode 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 é bem eu eu antes perguntei qual era a sua posição professora porque a senhora estava fazendo uma leitura de Descartes mas a senhora é um ente é um indivíduo é uma pessoa que a gente também precisa perguntar então agora o Descartes fala do eu e parece e a senhora falou lendo ele a minha razão não nos parece que aí há uma particularização da razão e a partir disso uma impossibilidade de tornar a razão universal perdão eu digo a minha razão perdão eu digo a minha razão apenas no sentido digamos no sentido de falar no sentido de expor mas no sentido de trazer a problemática de Descartes dentro da gente mas Descartes não diz a minha a minha razão no sentido da minha subjetividade ele fala a razão ele não pensa que existe a razão de Descartes e a razão do som mais uma questão então o pessoal da frente aqui a minha pergunta é bem pequenininha só acrescentar um porquê a senhora colocaria em dúvida a questão de pensamentos como como extensão não é que não há argumento de porquê que nós não podemos porquê que o pensamento a atividade de pensar a atividade de ter esses estados de consciência que é seu significado não pode estar relacionado de com fenômenos físico-químicos e neurológicos nossos que são propriedades da extensão quer dizer porquê não há um argumento digamos o argumento dele é que são propriedades distintas que eu posso reunir num bloco pensar sentir desejar duvidar conhecer eu posso reuni-las num bloco e posso reunir num outro bloco tais como caminhar andar comer enfim ter sede mas a questão de fundo é essa se coisa extensa não pode falar perdão se coisa extensa é assim tá boa porque que coisa extensa não pode pensar porque vejam a importância disso é pelo seguinte na visão cartesiana de substância que por sinal é uma visão medieval de substância a substância é aquilo que é uma coisa completa e aquilo que é uma coisa completa é aquilo que tem uma propriedade essencial que lhe faz ser aquilo que é e não outra coisa então o que é a propriedade essencial de uma substância não pode ser propriedade de outra substância porque se ela for propriedade de outra substância essa outra substância fica dependente da primeira e então nós já não temos uma coisa completa uma coisa independente por si e é o que nós precisamos ter para a substância então que o que caracteriza a coisa extensa é a propriedade a sua propriedade essencial é extensão é ocupar um lugar no espaço se ela é uma propriedade essencial de uma substância no caso de esta esta substância ter uma propriedade entre outras que seja pensar o pensamento deixa de ser propriedade essencial de uma outra substância então por isso é tão importante a questão de fundo é a questão da distinção entre extensão e pensamento é isso que nós precisamos resolver desde um ponto analítico e lógico antes de bom feito isso tudo bem eu vejo claro e distintamente Deus me dá suporte mas a discussão toda é a seguinte é que eu estou vendo isso claro e distintamente porque bem o que é a clareza das ideias para Descartes nas regras está uma ideia clara quando eu tenho eu posso discriminar todas as notas que lhe são constitutivas agora além disso ela é distinta quando eu posso estabelecer entre essas notas constitutivas uma hierarquia de tal sorte que eu identifico qual é a propriedade essencial ou seja qual é a propriedade da qual todas as outras dependam professor Urbano gostaria de fazer uma questão não não aí obrigado boa tarde é o seguinte o Descartes grande influência o mundo de hoje posso provar isso aí Descartes ele foi aluno jesuítas recebeu toda uma formação ele foi formatado não sei se foi formatado ele começou a discutir e desconstruir tudo aquilo lá segundo a minha leitura ele coloca exatamente isso aí coloca no ponto zero e ele agora eu vou aprender então eu faço uma relação para hoje outro dia um psicólogo psicanalista falando diz o seguinte olha um drogado eu faço uma entrevista com ele na primeira consulta eu pergunto se você quer mudar tua vida tá quero mudar tá então eu venho na segunda vez se na segunda vez ele não mudou de vida diz o seguinte você não vai realmente não vai se curar porque você não quer ser curado então eu pergunto o seguinte isso aí a fundamentação da auto vamos dizer assim cura do sujeito aí você vê que atualmente existem terapias alternativas se a pessoa não quer se curar não cura ele prova isso o psiquiatra diz o seguinte não pode ir embora que tudo mais se curar quer dizer é uma possibilidade mesmo aprender se o aluno não quer aprender ele não vai aprender então esse é o ponto forte da subjetividade agora o problema está no salto da intersubjetividade ele vem lá depois vai trocar o infinito em nós e Descartes também aproveita isso aí acho que esse é o problema do Descartes agora a subjetividade é o ponto forte e a vontade se eu não quero eu não fico curado eu não aprendo e ponto final eu acho que é um ponto positivo do Descartes ao menos eu pensei muito nisso aí eu acho que é um ponto forte a subjetividade é o individualismo que nós temos que superar é o problema que é um desafio para o mundo de hoje seria isso aí um complemento eu diria o seguinte porque aí nesse se eu quero me curar eu me curo aí entra a crítica do Rio porque se eu quero Descartes eu quero o que significa o seguinte a razão faz e quer aquilo perdão a vontade faz e quer ou deve fazer e querer aquilo que a razão lhe mostra como sendo claro e distintamente como sendo verdadeiro como sendo o caminho a seguir e então dentro de uma perspectiva racionalista cartesiana nós temos uma certa autonomia sobre as nossas convicções quer dizer Descartes diz no próprio discurso que ele diz que são dois processos distintos o processo de ter um juízo e o processo de ter o conhecimento que tem aquele juízo muito bem vamos somar o primeiro de ter um juízo no sentido de formar crença então seria dois processos distintos o formar uma crença e o justificar uma crença certamente vai ser rio a missão são processos distintos só que daí Descartes vai o fato que o é o fulcro da sua crítica Descartes vai dizer que eu eu vou acreditar naquilo que a luz de um peso de razões a razão me mostra como sendo o verdadeiro e e vou daí me afastar do falso vai ser a luz natural que vai me mostrar isso bom o que rio me vai dizer ele vai dar uma outra explicação para a formação de crença que ele vai levantar um ponto interessante nessa visão do Descartes até parece que nós podemos ter uma crença e dizer eu creio mas é falso eu peço a qualquer um aqui que faz essa experiência que digam eu creio eu creio que qualquer coisa eu creio que Deus existe eu creio que hoje é sexta-feira é perdão é sexta-feira mas é falso eu creio mas é falso se é possível crer não então as fronteiras entre crença e ser verdadeiro são muito sutis e não se resolvem simplesmente dizendo aqui eu tenho uma crença que não é nem verdadeira nem falsa mas eu tenho a crença olha eu creio que Deus existe agora pode ser verdadeiro pode ser falso eu acho que essa experiência aqui ninguém faz eu creio e pode ser mas pode ser verdadeiro ou falso eu creio eu tenho convicção mas pode ser verdadeiro ou falso não então seria mais ou menos assim a crença como se ela pudesse ser neutra em relação a verdade e que daí a faculdade de distinguir o verdadeiro do falso atuasse em cima e eu ó é verdadeira que bom então eu me inclino ó é falsa então não tenho mais essa crença quer dizer o processo todo é bem mais complexo então mesmo essa questão da vontade do precário que se depende de vontade depende de decisões tudo bem é isso aí mesmo eu acho que se diria claro que se o drogado não quer se curar vai ser muito difícil mas o que deve ser discutido é as bases dessa vontade o que que determina esse querer esse querer é simplesmente uma determinação eu pesei e vi que é verdadeiro que é falso então eu quero ou se ou se depende de outras coisas vocês podem me dizer assim pô mas todos nós aqui temos uma crença mas no momento em que nós vemos que ela é falsa nós abandonamos é bem provável porque todos nós aqui somos racionalistas então digamos nós já temos esse condicionante esse pressuposto agora pensem num pressuposto num pressuposto diferente de uma turma que não seja uma turma alternativa que não seja racionalista assim como nós estudiosos de filosofia temos isso teria impacto provavelmente não ia dizer azar da falsidade esse negócio é complicado porque quando por exemplo se nós alucinamos se nós alucinamos aquela nossa alucinação como aquela experiência mental ela é pra nós indiscutivelmente verdadeira ela é verdadeira ela é verdadeira como aquela que eu estou tendo é verdade que eu estou tendo isso que se chama alucinação agora é outra questão então ah bom e isso que se chama alucinação corresponde a algo fora da mente é outra história então todas essas nuances eu acho que tem que ser levadas em conta na questão do querer e a intersubjetividade para Descartes vai ser um problema porque o outro vai ser um outro no meio da do universo e com todos os acessos e limitações que o conhecimento da experiência é traça a Descartes Descartes pretende resolver o problema mas olha um conhecimento bem certinho da experiência nós não temos mas a gente tem um bom conhecimento porque nós podemos pensar várias coisas nós não nos baseamos apenas no sentido mas em várias em várias ocorrentes tem o exemplo dele que disse eu olhar para vocês olha aqui o anjo está passando a porta ele vai dizer isso aí nós não vamos por quê porque outros não estão vendo esse anjo que só eu estou vendo outros não estão vendo isso eu não vejo todos os dias agora se eu vejo todos os dias eu estou mal agora eu não vejo não é algo que se repita não é então só para fechar é só para fechar ali eu tentei ver o lado racional do drogado então ele é o seguinte aparentemente ele seria irracional mas ele deu um bem na droga então eu acho que daí justifica daí a racionalidade fica completa ele apesar de parecer irracional é irracional então Laércio gostaria de fazer uma questão por favor professor Laércio um pouco na perspectiva do outro espaço na outra geografia a questão da acho que a questão da verdade talvez esteja entrando um pouco a questão de como a ciência ela de uma forma complicada por certos discursos foi criticada ou deva ser criticada talvez pela forma como alguns se apropriam da razão e da verdade então a minha questão seria um pouco pertinente a essa perspectiva a partir da ideia de Descartes como é que a gente num tempo contemporâneo deve discutir exatamente essa questão a partir do espaço da filosofia da discussão sobre a verdade e o verdadeiro um pouco na perspectiva pernitiana dizendo essa questão da verdade nos tira do verdadeiro quando ele fala da decadência da solução da decadência seja um pouco nessa perspectiva só assim uma proposição de eu talvez não seja a melhor pessoa para te dizer como isso está contemporaneamente porque eu penso que verdadeiro e falso são distinções contextualmente estabelecidas a nível da ciência elas são sempre contextuais eu não penso não alimento qualquer pretensão de uma verdade livre de contexto ou de uma falsidade livre de contexto acho que é sempre contextualizado certamente para Descartes não era para Descartes não era contextualizado Descartes começando daí com a ciência ele começava com a matemática e daí seriam verdades essenciais na matemática então ali nas matemáticas na metafísica nós podíamos falar de verdadeiro e do falso no âmbito da experiência nós teríamos muito de falar a respeito do verossímil e de qualquer maneira quando nós falássemos do verdadeiro e do falso na experiência nós não poderíamos garantir que se tratava de uma plena correspondência entre o conteúdo da proposição e os fatos a que esse conteúdo se referiria então o que que há eu acredito que hoje em dia nós temos nós temos ainda pretensões fundacionalistas toda pretensão fundacionalista ela ao fim ao cabo ela vai ser uma pretensão cartesiana em termos digamos assim de tradição filosófica de alguma maneira tem lá uma origem fundacionalista e certamente essas pretensões fundacionalistas não necessariamente elas precisam ser fora de contexto porque podem identificar num dado contexto um fundamento seja fundado que os fundamentos sejam contextualizados mas não era essa pretensão cartesiana a pretensão cartesiana era realmente de um fundamento para a ciência verdadeiro era necessariamente verdadeiro externamente verdadeiro como as formas como as verdades da matemática como a existência de Deus como a existência da alma né então isso era o verdade ainda certamente algumas abordagens fundacionalistas hoje tem essa tem essa pretensão e realmente não é fácil embora a mim pareça que isso tem que ser contextualizado por outro lado quer dizer nós não temos é complicado do ponto de vista lógico dizer que é verdadeiro e que deixa de ser verdadeiro porque nós estamos lidando com mera formalização agora eu não creio que a questão da verdade e falsidade seja uma questão meramente lógica é uma questão semântica então onde nós entramos na semântica nós entramos no contexto então nós não estamos discutindo apenas fórmulas nós estamos discutindo ali onde discute a semântica discute o contexto pode então vai mais uma uma rapidinha minha pergunta é mais histórica do que filosófica se bem que vai bater na filosofia é o seguinte eu não consigo ver o Descartes como pai da modernidade porque ele ainda está embasado na certeza divina eu consigo ver o Kant como pai da modernidade eu levo alguma esperança nisso professora olha eu acho que a Marta e o Kant podiam te responder melhor mas eu só quero ser o seguinte nada mais moderno do que Newton e nada mais teológico do que Newton o espaço e o tempo não é são espaço e tempo absoluto são propriedades de vida então é o fato de colocar a questão de Deus do fundamento divino eu acho que não é isso que vai caracterizar ou não caracterizar como moderno que diga-se de passagem também o Kant não coloca e eu acho que isso e gera eu vejo muito do dualismo o reflexo do dualismo cartesiano no Kant também na separação do mundo da liberdade no mundo da causalidade e Kant defende o acesso a Deus através do mundo da liberdade através da razão prática através da ética então quer dizer a questão de Deus não está passada ele coloca fora do mundo da causalidade agora é um problema e para dar um vou fechar com o meu querido pensador que é Charles Darwin Darwin é interessante porque Kant mostra ele pretendia ter mostrado que do ponto de vista do raciocínio cosmológico ou do ponto de vista da física não se podia demonstrar a existência de Deus mas a gente poderia chegar a Deus pelo caminho da ética como sumo bem e Darwin o grande problema dele com a questão religiosa é exatamente o contrário ele diz em carta eu não consigo conceber esse universo tão bem estruturado tão bem ordenado como fruto de algo cego sem um designer mas por outro lado eu vejo tanta infelicidade tanta miséria tanto sofrimento né tanta injustiça nesse mundo que eu não posso concebê-lo como fruto de um designer então foi exatamente o argumento dele era exatamente o reverso do argumento que a gente bom nós temos então que finalizar o nosso tempo acabou eu acho que nesse momento o filo web o filo do cena web realiza a sua virtude de propor uma discussão que sem dúvida nem começa aqui e nem acaba aqui então nós estamos no meio realizando o verdadeiro significado da mídia propor um meio do caminho entre possibilidades e visões e gostaria de agradecer imensamente a professora Ana Carolina Regner que deu uma aula super invejável maravilhosa não era para ter aula foi fabulosa e esperamos então ao longo dos próximos meses que a gente possa retomar várias questões foram colocadas aqui e convido vocês para o dia 17 de junho para o próximo Filosofia na Web que vai tratar sobre arte e filosofia e agradeço demais novamente enfim agradeço também a todos vocês e ao colega querido amigo que estava na web também agradecendo a presença acompanhada pela internet legal obrigada obrigada Obrigado.